Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom família, no vídeo de hoje vou estar falando um pouquinho sobre a atualização que dá para vir aí, tá? Você que não sabe, hoje é dia 20, tá rapaziada, o dia que eu estou gravando esse vídeo, vai estar chegando uma atualização que no caso é a Black Friday, tá? No dia 25 e vai estar terminando no dia 28, ou seja rapaziada, nessa Black Friday vai estar vindo pele, dinos 5x5 para você comprar no caso se você for 50, ou seja, são dinos 5 níveis a mais, porém com 50% de desconto, tá rapaziada? Pode vir até com 50% de desconto, beleza? Além de vir 3 pele que é 10 e também vai vir um Buster Violente 30 dias, então você aí que tiver um dinheirinho guardado, já recarrega logo na sua conta. Espero o evento chegar aí para você estar conseguindo comprar, tá? É, rapaziada, seguinte mano, se você estiver chegando agora aí no vídeo, já deixa o likezão para estar fortalecendo, quem ainda não foi inscrito se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação, lembrando também que quem puder estar contribuindo, aqui na descrição tem um link para você estar contribuindo e ajudando a nossa vaquinha, para a gente estar procurando a nossa placa mãe, pelo LivePix aqui, ou pelo Pix, Mercado Pago, Paypal, onde vocês puderem estar contribuindo e ajudando a gente, beleza? Lembrando que quem não tiver nada não precisa também, tá rapaziada? Só de você estar assistindo o vídeo, já ajuda demais. Enfim rapaziada, é... vai vir atualização então, no caso a Black Friday né velho, como vocês sabem, está tendo Black Friday em várias lojas e não é à toa que no jogo não ia ter né, no caso o DS vai estar lançando atualização agora dia 25, então mano, como disse, Se você tiver um dinheirinho guardado, já fica preparado, eu estou fazendo esse vídeo para estar avisando vocês 5 dias antes, tá? Então já guarda um dinheirinho, se não tiver um dinheiro, tenta conseguir, sei lá, se você mesmo for recarregar, vale a pena você estar pegando esse buster violento, tá? É muito bom, tá rapaziada? Dá 150% a mais de dano, como vocês podem ver aqui, eu estou com um ativo, 26 dias ainda, então dá para jogar bastante, tá bom? E vai estar vindo pele também, então você que curte comprar umas pelezinhas da hora, vale muito a pena você estar comprando aí, beleza rapaziada? Então, é, eu vou estar entrando no site, para estar mostrando para vocês, beleza? Está entrando no site lá, mostrando tudo certinho, mas basicamente é isso aí rapaziada, então ó, dia 25, Black Friday, vai ficar no caso 3 dias aí, 4 dias né? Dia 28 termina, 3 dias, e mano, então não deixem de estar guardando dinheirinho ou recarregando no jogo, se você tiver moeda, melhor ainda, tá? Para você estar podendo comprar aí, os item que vai vir, então basicamente é isso, é um exemplo rapaziada, você está level 10, e aí você tem moeda e você quer comprar um dinho 15, Nesse evento vai ser bom, porque tipo, vai estar podendo vir até 50% de desconto, é óbvio que rapaziada, que nem tudo vai vir 50% de desconto, tá? No caso vai, vai estar podendo vir 15, 20, 30, mas o máximo é 50% de desconto, então basicamente é isso, estamos jogando aqui no Servidor da América 4, tá velho? Então você que quiser estar acompanhando a gente, quiser estar criando uma conta pra estar jogando com a gente, não deixe de estar acompanhando nós, é, aqui no Serv, estamos tentando reanimar o servidor, então vem fazer parte da família, vem dar uma zoada aqui com a gente, vem brincar, e é isso família, então vamos estar entrando no site aqui agora, pra mim, tá mostrando aí, pra, pra vocês, beleza? Alguns momentos depois... Rapaziada, é, aqui no site aqui, mano, o site que a gente vai estar vindo aqui em fórum, tá? Se você não tiver conta, família, é bom que você inscrie, pode estar fechando essa primeira aba aqui, e mano, aqui já no fórum em destaque já está o evento, tá? No caso, novembro, dia 25 ao dia 28, é, no caso do início é dia 25, termina no dia 28, tá rapaziada? Então vai ter tudo isso aqui, ó, que tá aparecendo aqui, no caso, Dino, tecnologia, arma, pra você estar podendo comprar, além de ter algumas peles exclusivas, tá? Então a gente clicando aqui, a gente consegue ver o que que tem, e a gente vai estar clicando pro lado direito do mouse, vamos traduzir por português, que a gente não sabe ler aqui em inglês, beleza? Então aqui vai ser, ó, quatro dias, quatro dias de Black Friday, Black Friday, Flash Salles, de sexta à segunda, a partir da meia-noite, horário do servidor. É, então vai ser 50% de desconto, tá rapaziada? Aqui, ó, dinossauros, armas, implante, módulos tecnológicos e muito mais. Serão oferecidos a preços incríveis com até 50% de desconto, como eu disse pra vocês. Ah, oferecido pelo preço padrão, o popular, reforço de dano violento de 30 dias, no caso, Buster de 30 dias, que é exclusivo do evento. Ah, escolha entre uma grande variedade de incríveis peças de pele, com três índices disponíveis na qualidade máxima, no caso, são essas três peles aqui, que é a tribal preta com laranja, que é a amazonita, que pelo jeito é a amazonita que vai vir. Tem a lava, que é rosa com roxa, tá rapaziada? E a faixas largas que veio no evento Ginobol, quem fez o evento Ginobol lembra, que veio na loja de desconto lá, tá? Ah, aqui em cima aqui, ó, íntens exclusivos, como reforço de dano violento de 30 dias, não serão vendidos a preço reduzido, no caso, rapaziada, o evento é 50% de desconto. Ah, Matheus, quando vir o Buster Violento, ele vai tá vindo, pode tá vindo com 10%, 20%, 30%, pode vir com 50% de desconto. Não, rapaziada, o Buster Violento é preço único, ele vai tá custando 2.700 moedas, tá? No caso, 2.699, tá? Ah, aqui embaixo tem pergunta, em qual nível de dinossauros, árvores, implantes e motos que nós serão oferecidos? Aqui tem mais de clara, no caso, vai vir preço de loja, porém com desconto, tá rapaziada? Exemplo, você tá level 10, vai vir um Dino 5 nível a mais, ou seja, você tá 10, você consegue comprar 15, só que vai vir com um pouco de moeda reduzida e depende do desconto que aí vem, tá? Então são Dinos aleatórios que vai tá vindo, pode vir qualquer Dino, exceto o Rex, né rapaziada? Pra vir um Rex, você vai ter que tá tendo xerife aí, né velho? Você vai ter que tá pegando xerife na prefeitura. Enfim, essas daqui são as novidades, tá rapaziada? No caso, é normal, o jogo tá lançando essa Black Friday aqui, sempre eles lançam, tá? Então, vai tá vindo 50% de desconto, tá? Só que, não é certo que todo Inter vai vir 50%, rapaziada. Pode tá vindo 10, 20, 30%. Então, não esperem, tipo, ah, todos os Inter vai vir 50%? Não, velho, não vai vir. Pode tá vindo 30%, 10%, 3%, 5%, entendeu? Varia muito. Então, as peles que vão vir, vai ser a tribal preta com laranja, a lava roxa com rosa, a faixa larga preta com verde, com turquesa no caso. A leopardo aqui, que é branca com preta, que eu acho bem da hora, rapaziada, essa pele. Vai vir a lança chamas, rapaziada. E essa última aqui, eu não sei, velho, que não dá pra ver, tá? No caso aqui, provavelmente, deve ser uma tigre, não sei. E no caso aqui, o violinha de 30 dias. Vai vir implantes também, pra você comprar 5 níveis a mais. Tecnologias, armas e abastecimento, kit, esse tipo de coisa. Matrix de transporte, se você quiser tá comprando. Enfim, espero que vocês tenham curtido aí, tá, rapaziada? É mais um vídeo pra tá trazendo um pouco da novidade pra vocês. Mais uma coisinha. Antes de a gente tá encerrando aqui, família, queria tá mostrando pra vocês também que tá tendo outro evento aqui no site. Então, se você que ainda não criou uma conta aqui, no caso, no fórum do jogo. Mano, não deixe de criar, tá, rapaziada? Ó, tá rolando um eventozinho aqui das gold, no caso. Os goldzinho aqui, pá. E você só tem que responder uma perguntinha aqui, tá, rapaziada? Já respondi, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo aí? Já respondemos. E é isso, mano. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As moedinhas caem lá na conta, tá ligado? No caso, caem na minha continha lá, que é aquela que a gente traz evento e tudo mais. E a gente vem na primeira parte aqui, a gente consegue ver, ó. Dine Storm Plus, ó. Aí aqui pergunta, rapaziada. É muito simples, tá? Pra você tá ganhando 500 moedas, são 5 pessoas. Pode tá ganhando. Óbvio que você pode tá ganhando, pode não estar ganhando mesmo você respondendo. Mas no funcionário você tá participando do evento. E 500 moedas já é muito bom, tá? No caso aqui, 350 moedas, rapaziada. Tá 3,20. Então compensa muito já. Você tá conseguindo pegar essas 500 moedinhas. E sempre que tiver evento aqui, você participa. Que aí você ganhando, você vai juntando pra eventos futuro, tá? No caso, o Natal tá pra chegar aí. E vai que você ganha 500 moedinhas aí. Depois você é só a inteira pra comprar as coisas que eu tiver vindo lá, tá? Então aqui o evento, ó. Quantas moedas de ouro da loja você receberá de Dine Storm Plus vitalício? No caso, quantas moedas você necessita pra tá virando plus? É 1.750, tá rapaziada? É só você estar colocando a resposta aí. E aqui fala, ó. 5x, 500 moedas de ouro em prêmios. Poste a resposta certa e ganha. Ó. É assim que funciona. Poste sua resposta como resposta a esse tópico. Uma conta no fórum. No caso, você tem que ter. É necessário para isso. Poste apenas uma vez. No caso, você vai responder uma vez só, tá rapaziada? Pra não dar problema nenhum. Seu perfil de usuário deve incluir o nome do servidor e do ranger. Ortografia exata. No caso, no seu perfil, você tem que configurar a sua conta. Botar o seu serve. O nick certinho. Pra não dar problema nenhum. Quando você ganhar, as moedas estão caindo corretamente na sua conta. Caso contrário, sua apostagem não será considerada no sorteio dos vencedores. 5 vencedores serão sorteados. Todas as respostas corretas. Na terça-feira, 22 de novembro. No caso, hoje é dia 20. No dia 22, daqui a dois dias. Vai estar saindo o resultado de quem ganhou. Entendeu? Os nomes e tudo mais. Então aqui, ó. Aquele cano aqui, ó. Na verdade aqui não, rapaziada. Você desce. E vem aqui a opção responder. E que você responde? Clicou aqui. Colocou. 1.750 no caso, tá ligado? No caso aqui. Tá bom, rapaziada. Só isso que você precisa fazer. Então, façam isso aí, tá rapaziada? Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa o likezão aí, mano. Se ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo. Não deixe de se inscrever que vai estar saindo muita novidade sobre esse jogo. Sempre que você tiver alguma coisa nova aqui no fórum, vou estar trazendo pra vocês. E lembrando, família. Essa semana ainda, vou estar trazendo a parte 2 aí. Da atualização que tá pra vir aí, mano. Muito da horinha. Quem sabe você não pega o Rex aí, velho. Então vai estar vindo a atualização aí. Parte 2 da loja lá. A Emporio do Rex lá, no caso. A loja de xerife. Que lançou lá em Dinovilho, beleza? Vai estar saindo a parte 2 e tem muita novidade agora que vai estar saindo aí pra vocês. Então é isso. Espero que tenham curtido. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou, tchau e fui. Tá maluco, meu parceiro. O que não é esse? Tome. Mexe o quem tá quieto, não. Toma logo o que, então. Ave Maria do... Vamos lá. Vamos lá.